Ok, ok, deixa eu sair da frente aqui pra todo mundo vê-lo. O bonitão, o galão Rodrigo Lombardi. Afinal, Rodrigo Lombardi, você foi ou não foi beijado pela Xuxa em As Brasileiras? Encontramos com o ator Rodrigo Lombardi em um teatro aqui em São Paulo. Recentemente ele beijou a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. Mas como será que foi essa experiência? Disseram que a Xuxa deu uma declaração que não tem beijo técnico, mas estava lá na cena beijando. Estava lá na cena beijando, a gente deu um selinho, o nosso romance foi um selinho. Mas o beijo na rainha dos baixinhos é uma coisa que deixa muita gente curiosa. Tão curiosa que nem Júlia Gans se aguentou. Você gostava da Xuxa quando você era criança? Eu fui baixinho. Você foi? Eu fui baixinho. Meu Deus. Você não quis ser paquito, né? Não, não quis ser paquito, mas eu não tinha idade pra ser paquito. Beijar a Xuxa assim, dar um beijinho? Fechou uma gestalt. Mas ela mandou como atriz, a ideia é que ela fosse a atriz, que ela não fosse a Xuxa. E quando insistimos nessa história do selinho, veja só o que aconteceu. Uma coisa é certa, o Brasil inteiro ia querer beijar a Xuxa. Falei, como é que foi beijar a Xuxa? Foi um selinho, gente. É, uma querida, uma amiga. Não tem nada. A Xuxa é uma grande amiga, né? Desde que eu fui pela primeira vez no programa, a gente tem uma amizade muito bacana. Então, foi muito divertido. Vamos, vamos. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.